E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui novamente no Farquay Primal e galera partiu aqui continuar nossas aventuras épicas e olha só essa minha paisagem pessoal, olha que sensacional, eu tô louco pra conhecer a neve galera ó, eita pomba cadê a neve aqui? Será que aqui é onde que eu tô, eu consigo ver aqui do fundo? Eu acho que sim né pessoal, caralho que louco que louco, mas então pessoal, hoje eu vou fazer essa missão aqui ó, é, Jaymar, eu não sei o nome mano, esses nomes do pessoal aqui é muito esquisito, tá ligado? É Takar, é Uba Uba, é Lelele, só o nome indiano mesmo, beleza? Então pessoal, vou fazer essa missão aqui, beleza? Que ela vai me ensinar, é, um pouquinho mais sobre as caças, beleza? E aqui confecção pessoal, eu consigo fazer alguma coisa ó, fragmento de pedra, vou fazer isso, beleza, já fiz isso daqui que me ajuda um pouco e aqui eu não consegui fazer mais nada Beleza então pessoal, vamos chegar até lá, é, 150 passos daqui e vamos que vamos hein, eita pomba, aonde que tem inimigo? Nem vi onde que tem inimigo pessoal, ah é logo mais ali eu acho, eu acho, beleza? E vamos lá pessoal, valeu aí pelo apoio na série, ok? Então se vocês estão gostando bastante mesmo, não se esqueçam de avaliar com like, com favorito e sempre de me dar dicas aqui embaixo Nossa pessoal, tem muito, muitos animais ali, ah outra coisa, o meu, minha onça, onça não, meu leão, meu leão acabou morrendo E vamos fazer com que ele vive de novo, beleza, ó eu tenho uma onça, um leão e um lobo, né? Eu acho que enquanto esse vídeo estiver no ar eu já, sei lá, domei algum outro animal, só que eu ainda não posto, só que eu tô gravando antes de postar pra vocês, né? Então vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nossa velho, ok, vamos ver pessoal o que vai acontecer aqui, nesta caverna Nossa, eu não doucei, é que ela nunca é quando chegou, né? there você pode fazer um pai, que coisa foi, não existe um pai, mas se resolveu as vozes, murdera okay, dizer sim, sim, você é quando, sim, Deus está aí, então você estava aqui, você vai acontecer hoje, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar essa colmeia de abelhas. Eu não sei porquê que me ajuda a colmeia de abelhas, mas eu estou pegando. Nice, o que é isso? O urso bravo. Nossa senhora, velho. Tá muito bravo mesmo esse urso. O que? Ah não, tem mais aqui embaixo. Beleza, vamos seguindo, vamos seguindo. Eita, nós. Aí, tem que educar esses ursos aí, mano. Esses lobos, aliás. Mano, tô confundindo hoje o urso com o lobo, velho. Não faça isso não, Lipão. Nossa, olha o viadinho. Olha o viadinho. Olha o viadinho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Esse urso tá muito doido. Um pouco de madeira aqui, pãs. Bom, tô seguindo as pegadas dele. Eu vou pegar bastante madeira aqui. Que eu consigo fazer flechas, né? Ok. Eu acho que ele ficou por aqui, pessoal. Nossa, o que é isso? Urso ataca rápido. Vamos procurar isso. Folhas de violeta. Ah, nice. Bom, ele seguiu por aqui, ó. Depois de fazer todo esse estrago, o urso seguiu por aqui. Vamos seguir lá, galera. Eita pomba. Tem que subir aqui, ó. Hum, o objetivo dessa missão é a gente ficar conhecendo um pouquinho mais sobre as caças, né? Bom, isso aqui ele pegou também. Bom, lá no fundo. Onde eu quero conhecer bastante aqui o mar também, pra ver se tem algumas coisas legais ali e tal. Ó como que é ali em cima, pessoal. Show. Bom. Sigo aqui, pulo aqui. Opa, isso aqui eu preciso, isso aqui é... Não, isso aqui é a pó de rocha do sul. Eu precisava de Ardócia. Se você diz que você acha o urso, você acha. Nossa, logo mais ali. Ok, tô seguindo. Pode ver que tem, ó. Olha os macacos aqui, gente. Tem que ver macaco no jogo. Vamos lá, vamos lá. Meu leão tá me seguindo. Caverna da mandíbula forte. Nossa, o urso ali, pessoal. É o urso. Siga o rastro. Deu dor dessa... Do caçador. Ah, ok. Ok, ok. É pra seguir o rastro, ó. Ah. Mate o urso. Puta vida, bicho. Como que eu vou matar esse urso? Headshot. Só que não. Só que não. Só que não. Mano, não vai ter como, não. Aquela de pão, vem cá. Isso. Vou atirar. Pega essa, urso. Eita, eita. Na água eu não consigo atacar. Ele também não consegue me atacar na água. Nossa. Nossa. É muito difícil matar o urso. Boa. Consegui matar o urso, pessoal. Vamos esfolar ele. Ok. Vamos dar um pouco pro nosso... pro nosso animal que acabou me ajudando. Ok. Boa caçada, Lipão. Boa caçada, meu amigo. E essa caçada aqui foi épica, pessoal. A caça concluída. Beleza. Mais uma missão concluída hoje aqui. Muito doida. Deixa eu ver. Ó, meu... Meu animal tá muito louco aqui. Bom. Eu tô louco pra conseguir domar algum outro animal, pessoal. Ó, eu tenho o leão das cavernas. Tem o leão negro também, que é muito louco, né? Leão e tal. Onça Pintada é bom porque ela é bastante furtiva. Só que o dano dela não é tão alto assim, não, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ó. Consegui já desbloquear essa outra região aqui, galera. Só que vocês podem ver que tá vermelho. Porque aqui eu não tenho nenhuma casa dessas daqui, ó. Né? Nenhuma aldeia que eu acabei dominando. Ok. Eu estou aqui. Pô, galera. Vamos tentar esse posto avançado, ó. Tentar dominar esse posto avançado. Eu acho que eu consigo, hein? Bem ali, ó. Tá numa ilha, eu acho. Eita. Caralho. Olha só o tubarão, velho. Nossa, mãe do céu. Fudeu, 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 fudeu. Bicho de pão, mata ele. Nossa, bicho. Matei, galera. Vamos tentar esfolar ele. Sei lá se eu consigo. Deixa eu tentar. Eita. Aqui, ó. Nice. Peixe. Primeiro eu já vou me limpar aqui. Vocês podem ver aqui pra eu conseguir... É... Aumentar minha vida Eu não preciso mais comer carne, né No caso Eu consigo Acabar me curando sem usar alimento É só apertar aqui o triângulo Que eu acabo que Sei lá, arrumando meu braço E tal, ó Aqui, ó, cura primitiva Tá ligado? Muito louco É, vamos lá então Eu preciso dominar Essa aldeia aqui, ó Será que eu vou conseguir dominar essa aldeia? Que mais Deixa eu pegar aqui uma arco e flecha Lá em cima, ó Aqui Ih, não vou conseguir Muito errando Aqui, ó Isso Meu leão já vai a mil Bom, eu vou Tentar chegar aqui a mil, véi, ó Chegou aqui Vum Toma essa 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 Nossa, galera Deixa eu colocar um Uma bandagem aqui em mim Outra bandagem Nossa, tô levando muito dano, pessoal Na neural Muito dano Não tem noção No dano que eu tô levando Deixa eu tentar dar uma flechada nele Boa Nossa, sozinho aqui é tenso demais, pessoal Sozinho aqui É muito tenso Ainda bem que eu tô com o meu leão, né, véi? Nossa, nossa Nossa, nossa, véi Eu tenho que Atacar muito eles Pra eu conseguir matar Que isso, véi? Que tenso, véi, essa aldeia aqui Que tenso Essa aldeia Bom, cadê os inimigos Aqui? Boa munição Aqui, ó Isso, vou morrer, pessoal Já tô ligado nisso Deixa eu me curar um pouco aqui Que eu tô ficando sem vida Mas calma Mas calma que eu vou conseguir dominar Essa região aqui Eu preciso dominar ela Na real Deixa eu me curar mais um pouco Bom, eu mato um Já me cura, tá ligado? Mato outro assim por diante Vou dar uma comida pra ela Aqui Deixa eu ver Ok Nossa, mais um ali, ó Isso, fala, leão Fala, leão Confio em ti Nossa, véi Nossa senhora Foi épico Consegui dominar? Eu acho que sim, galera Boa Consegui dominar Essa aldeia Posto avançado do rio Paisca Não sei como que se fala É Posto avançado tomado 1 de 15 É um posto avançado, né? Eu chamo de aldeia Mas vocês entenderam, né? Aí Esse lugar aqui fica como Se fosse uma base pra mim, né? Que eu posso me teletransportar e tal Ó Aqui que é o meu quarto, no caso Se eu não tô enganado Aqui eu consigo até dormir Tá ligado? Gordeira animal Madeira maciça Opa Isso aqui eu preciso Isso aqui também eu preciso Argila Ok Beautiful Deixa eu passar pra cá, ó Show de bola, gente Consegui dominar então aqui Essa aldeia Vamos ver se tem um item que eu tô pegando Ó Tem lança Isso aqui eu preciso confeccionar mais alguma coisa Eu preciso de pele Pra eu conseguir confeccionar outras coisas aqui Habilidade de caça Marcar inimigo É... Comida Potencializadora, né? Efeito de receitas de comida Aumento Ah, o efeito de comida Vou tá desbloqueando isso Hum... Isso aqui também é legal, pessoal Já aprendi essa outra habilidade aqui Beleza Bom, galera Depois que eu tô com essa aldeia aqui Vocês podem ver Que aqui o meu mapa Ele não fica Mais vermelho, né? Essa região aqui Então eu sempre tenho que Conseguir dominar Cada região dessas do mapa Bem bacana isso Ok Aqui também Bom, galera Tem essa missão aqui pra eu fazer Forte Tá grande, né? Ah, ok Isso aqui eu vou fazer no próximo episódio E pra finalizar então, galera Eu vou voltar aqui Na minha aldeia principal Minha vila E tem uma nova oca Que eu preciso fazer Então eu acho que eu já tenho os recursos E vou tentar fazer essa oca Vamos ver qual é E se eu vou me sair bem Pra fazer essa oca do maluco Ok Ó, aqui eu consigo descansar, ó Que legal Que legal Ok, gente Vamos chegar lá E fazer Essa oca Eu já fiz uma oca Pra cada Membro principal Assim Da minha aldeia Índia Ó, essa oca aqui, pessoal É a oca desse maluco Ah, eu preciso de pele de lobo Um de quatro Hum, ok Onde que tem lobo aqui por perto? Puta vida, bicho Aqui não tem lobo por perto, não Hum O lobo O lobo O lobo Ali também não tem Aqui embaixo Também não tem lobo Muito perto, não Galera Achei dois Lobos aqui, ó Pega aquele Eu vou matar aquele Eita, cuzão Eita, pomba Vai ser tenso Briga de lobos Briga de lobos Briga de lobos Hum, nice Um já matei, galera Um já matei Vamos lá Esfolar esse lobo Ataque, garoto Beleza Já desbloqueei Um troféu Deixa eu tentar achar Outro lobo Eita, nós Velho Lobo é só de noite mesmo Não tem Lobo tem que ser De novo Opa Eita, 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 eita Eita Olha, olha Beleza Meu lobão já vai tentar Atacar esse outro lobo Sei lá o que rolou aqui, galera Eu acho que nem foi lobo Isso que eu matei Não Não foi lobo, não Mas isso daqui Eu já preciso pegar também A pele desse animal No caso Deixa eu só dar um pouco de comida Aqui pra ele, ó Nice Lobão tá monstro aqui, velho Alfão Bom, preciso de mais pele de lobo Não, não é lobo Não Preciso seguir na real Não, ali também não é, pessoal É um pouco difícil Nossa, aqui Opa, 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 opa Deixa eu pegar aqui o pau Deixa eu pegar o pau Que eu vou seguir esse lobo Ele subiu, ele subiu, ele subiu, ele subiu Sei lá pra onde que ele foi Bom, eu vou seguir aquele que o meu lobo matou, ó Hum, nice Já esfolo esse lobo Hoje foi doido, galera Além de eu conseguir matar um urso É, eu tô fazendo aqui um ataque A lobos Bom, falta mais um Pelo que eu me lembro, né Mais um lobo Pra eu conseguir fazer aquela oca lá Hum, ok Vamos subir Acredito que tem aqui em cima algum Opa, eu acho que é lobo aquilo sim, hein Não, é o urso Nossa, galera Eu vou até vazar daqui Porque eu não gosto De arrumar confusão Com o urso não, velho Vocês não tem noção O urso é um dos animais, assim, mais fortes Até a galera que eu achei Muito forte Não, é que eu li não é lobo, não Mas nem ferrando que isso aqui é lobo Não, não, não Opa, aqui Aqui, ó Ali, ali, ali Boa, boa, boa Vai lá, Wolf Vai lá, Wolf Nossa, nossa Umas flechadas Mas tá tenso Nice Boa, galera Já consegui pegar a pele de lobo E vamos partir lá pra nossa Aldeia E construir aquela nossa Tão sonhada oca Firmeza O bom de construir oca Que toda vez Eu acabo ganhando Alguma recompensa Eu ganho novos itens e tal Além de ganhar XP também Vocês vão ver aqui, ó Bom, não vou dormir, não Vou fazer essa oca de noite mesmo Vou chegar aqui Opa, Joe Dá um espaço pra mim aí Pode estar amanhecendo, no caso Bom Essa oca aqui, ó Chego aqui E vamos fazer Vocês viram ali Eu ganho 1500 de XP Além de ganhar alguns outros itens Ok Olha minhas recompensas Show de bola Una Os Injas Os Inja, né Os Inja Estão espalhados pela terra Encontre os resgates Para aumentar a população Ah Olha que louco Ah, ó À medida que a sua população Acaba crescendo Você pode construir Novas ocas E Acabar melhorando Para desbloquear Novas habilidades E armas Isso que é Muito bacana Então Show de bola, galera Eu consigo, então É Chamar, né Mais Assim, população É Pra minha aldeia, no caso Na habilidades Habilidade de luta Ok E tudo mais, ó Show de bola Mas galera Eu vou ficar por aqui, então Hoje deu pra gente fazer Bastante coisa Nesse episódio É Hoje foi um episódio Digamos que Da caça, né Além de eu conseguir Matar um urso Conseguir matar Mais lobos aí E foi Muito doido, beleza Então se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueçam De avaliar Com aquele likezinho Meroto Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscrevam Aqui embaixo No canal, beleza A impressão do Lipão Até o próximo vídeo E fui